SAM I AM Vou mandar um comentário só para apoiadores, certo? Tá Encontrar recursos na área 0 barra 20 Equipa a lanterna Arrasta a lanterna para o slot correto E use uma bateria para ativá-la Use ele para... Tá Usa a bateria para ativá-la Taco de beisebol Arrastar Cadê a bateria? Olha aqui Tá, ia ter que arrastar a bateria para ela Drop, dismantle Use Beleza Agora temos lanterna Opa, temos lanterna Temos coisas aqui Tem um carro ali Tem coisas aqui embaixo Eu não gosto de coisas sublim... Opa, o que é isso? Opa, o que é isso? A musiquinha, a musiquinha Ó, tem muitas balas, hein, galera Tô achando que... Esse jogo vai ser agressivo Certo? Parece que vai ser bem agressivo o jogo Quando tem muita bala assim Não me assusta Deixa eu tirar a musiquinha, pá Não tirei, mas deixei... Mais baixa, galera Nossa, tô cego, cara Da lanterna Olha, ele fica mostrando as coisas assim, né? Pronto Eu tenho uma ferramenta Ó, tem bastante coisa, hein? Coca-Cola Tô só pegando Pegando, pegando, pegando Pegamos a geladeira Esse aqui não tem como mexer Porra O que é isso? É muita coisa, véi Pneu Ferramentas Agora fiquei... Agora fiquei cego mesmo Ok Let's go Cadê o carro? O carro tá ali pra arrumar, né? Peguei 13 de 20 Tem mais coisa aí? 14, 15 Tá, eu tô vendo... Eu vi um zumbi se mexendo Não, mano É tipo zumbi, véi É tipo um bicho esquisito, véi É um bicho esquisito, galera Tá 17 de 20 Eu tenho que terminar Nossa senhora Que susto Ah, números não, cara Números não, galera Ah, números não Odeio números Cara, nós não terminamos Porque tá 17 de 20 Tem que achar o bagulho no chão Não nos armários Aqui, ó Tipo isso aqui, ó Aí, 19 20 Tem um bicho aqui dentro Cadê? Onde está o Rory, né? Cadê você, meu Deus? Tá aqui no quarto? Ué O que que tá acontecendo? Tô com o fone invertido, será? Não, meu fone tá normal Cadê tu, gritão do caramba? A 12 Let's go Agora tô se sentindo mais seguro Falei pra vocês que vai ser um jogo agressivo esse aqui A música é tipo Resident Evil Resident Evil Podia ter um botão pegar tudo Não tô te vendo, amigo Queria te ajudar Pra acabar com o seu sofrimento Mas não tô te vendo, velho O que que é isso aqui? Fabrica Ah, tecido Tecido, galera Meu Deus do céu Dá pra desmontar também, né? As coisas Deixa eu ver se Tá Cadê esse doidão? Cadê você, fi? Ah Aqui dá pra construir E fazer as coisas, tá, galera? Vamo lá ver Vamo lá ver Tem gente que gosta desse tipo de games De sobrevivência Não é bem meu estilo Tá, mas tem dano Mostra o dano que a gente tá dando Eu não gosto muito de números assim, não Tá, é... Acho que já chega de coletar, né? Podemos ir Como que tá minha... Peguei um kit médico Vamo arrumar o carro e vazar A doze achei um... Mais ou menos, hein? Tire 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 E o Fiu Faltam dois pneus Faltam duas rodas, galera Tem que achar mais duas rodas Vamo ver se tem mais alguma garagem por aí Ou será que esqueci alguma roda em algum lugar? Vamo aqui, ó Beleza Ficou de dia já Isso é bom Ah, podia poder pegar qualquer carro Não podia O monstro aqui sou eu, velho O monstro aqui sou eu, filho Vamo correndo pra cima de mim De reparo tem oito já Vai Ué Drive Esquisito o drive dele Muitas coisas no chão aí, velho Minérios Caraca, é longe Por isso que tem carro Salve o jogo A pessoa apertando o F1 Que loucura E aí Encontre pedra Que que esses caras aqui Construir uma estação de armas para Ah Cada um faz alguma coisa O que ele faz? Estação mecânica Estação mecânica Construir local de culinária Ai, cada um faz alguma coisa Galera Tá Vamo começar coletando Agora é farm Galera Fibra Aí, ó Tá Por que que eu não consegui? Fiz a de serra Tá Encontre E pá Pedra Tá Vamo ter que Aqui, aqui, aqui Apagar isso, velho Ganhar as pedras Ah Foi uma mistura É tipo É uma mistura De Como que se chama? Jogo sobrevivente Com jogo de Tiro Como que é Esse negócio? Errato Fibra ali É um coelhinho Coelhinho Pô, os gravetos Estou pegando Galera Agora Fibra Encontrar pedras Todas aquelas pedras Não contam como pedras? WTF, cara Esse aqui Que que é? Ah, tá É, fibra Eu não sei como Eu vou coletar fibra Sendo que eu não Chego aqui Na fibra Preciso de faca Eu tenho faca Eu tenho faca? Taco Taco, talvez Taco Não Craftar e crafta Inventário crafting Placa de pedra Ferramentas Machado Cadê a faca? Cadê a faca? Corda 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 Preciso de fibra Aí me quebra, né Véi Eu não tenho faca Para pegar fibra E sem martelo Ah, não Na mão Não vai, não? Hum E ainda tem Onde Tem Tem onda de zumbis Que vai vir dia Daqui cinco dias Ok Cara, fibra Fibra Precisa de faca Será que eu vou ter que voltar Para a cidade Para buscar faca? É isso mesmo Vou lá na fazenda Ali Porra De novo Building Fogueira Forno Fecha de armazenamento Precisa de corda, cara Corda eu não tenho O que é isso aqui? Parte elétrica Oh, já volto aí, galera Fiquem aí Preciso de uma faca Preciso de uma faca Preciso de uma faca Olha lá, é Hum Tem faca aqui? Faca, faca Corda Alguma coisa aqui Que ajude aí, véi Ih Se eu desmontar Se eu desmontar uma pistola Ah, tem durabilidade? Mas tenho duas Posso desmontar uma Desmantar Agora deu o que? Passando Minima ideia Eu acho que não vamos Achar a faca Estamos com um problema Aqui De De pegar Espero que não esteja Fazendo cagada Survival Guide Vai vir até aqui Para não ter nada Minima ideia Tem carro da polícia Tem alguma coisa ali? É, jogou bonitinho FPS muito baixo, tá? Não está bem otimizado, não? Essas mecânicas Tem bastante recursos Tem bastante recursos, hein, véi Bastante recursos, mano Que eu vi até agora Aí, ó Pera que não dá pra usar Pera que não dá pra usar Tá vendo? Machado aqui Como é que tem como pegar fibra aqui Do nada Tem faca Sai, rato Hum, precisa de faca, cara Deve ter como craftar a faca, véi Placa de pedra Faca de pedra O que é isso? Stone blade Material Stone blade Dá pra fazer faca, ó Aê, rapaziada Resolvemos o problema O que é isso, mano? Bota no inventário, véi Cadê fibra? Porcaria Vem 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 Aí, ó Hum, hum, hum Tava me enchendo o saco Pesadelo de fibra Tive que vir até aqui Pra descobrir Que podia fazer faca Largou nós Se viramos nos 30, né, Helena? Cadê o coelho que eu matei? Hum, hum, hum Mais pedra Tá, vou pegar mais fibra E vamos voltar pro acampamento Ali É, galera Não é um sobre Sobrevivência que vai Renovar o estilo, né? Revolucionar o estilo de sobrevivência Renovar, não Revolucionar Isso ele não vai fazer Amo aqueles que escrevem Jogo promissor Sendo que eu não prometo Porcaria nenhuma, mano Bom Eu vou até Onde minha paciência Me deixa ir Certo? E aí, galera Cheguei Driftando Fala comigo Tá, build campfire Cook food Build campfire Build É tudo no inventário Building Campfire Fogueira Cadê o cara Que tava pedindo Aí Add fuel Beleza Cadê a carne Ah, é Fizemos Carnezinha E aí Cadê o que Tava querendo Pra cozinhar Construir A bancada Construir A bancada Precisa de De corda, né? Tá Vamos comer Eat Drink Drink O que é isso aqui? Vitaminas? What? Vitaminas, cara O cara Quer complicar Quer complicar A nossa vida, velho Cada três Ele dá uma corda Vai Fazer bastante cordas Aí depois A gente conversa Build Basic workbench Vai assim Assim no chão, mesmo Eu preciso cortar Mais árvores Somos nós Então Vamos fazer Um machado De pedra Stone blade Stone blade Stone blade Stone blade Ferramentas Ok Inventário Oh meu irmão Oh meu irmão Oh meu irmão Me ajuda aí, velho Me ajuda, jogo Me ajuda A te ajudar Tu não tá me ajudando Beleza Agora temos como fazer A bancada Faltar um Sai rato Sai rato Eu sei que é um coelho Galera Não é rato Opa Nada promissor Tá o jogo Galera Não sei, velho Vocês viram alguma coisa Interessante nele Até agora Não vi Cria uma picareta De pedra Basic workbench Olha Picareta De metal Isso aqui, né Uhum Tá Ok É Acho meio morto Sabe Nossa Toma do mapa É grande Mapa É grande Grande Fazer Um baú, né Galera Inventário Building Ah Será que temos pregos? Temos Um Preciso de dois E aí Como eu vou guardar minhas coisas aí Meu parceiro Uhum Ih, agora que eu gastei minhas pedras Preciso de fazer picareta Onde que eu vou guardar minhas coisas? Não sei Carro, tem Cortar a mala? Tem Ó Toma aí Vai Subestima o jogo aí, cara Tem gente Que não gosta de mim Por causa da minha sinceridade, galera Sinto muito Ser tão sincero com vocês Mas a vida Não é só coisas bonitas Pelo contrário É muita coisa feia E pouca coisa bonita Acredite em mim Acredite em mim Eu sou ancião Olha Uma pedra aqui Tá Deixa eu fazer picareta Se não Ele vai Com esse Papo dele aí Fazer picareta De pedra Aí tem que ir lá Fala pra ele Equipar Ah, pelo menos é rápido pra pegar minérios, né? Pega, 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 pega Uma pedrinha Essa aqui é pedra, né? Não me assusta Na denom Na denom Filha da mãe Rato Tá Fundir ferro Precisa de Alumir O que é isso aqui? Mineiro de ferro Acender Ah, defiou Ué, cara Ah, agora sim Ih, demorado, hein? Cadê o cara? Eu fiz fornalha Cadê o cara da fornalha? Vai trabalhar aí, ô Estação de produção Você é? Ué, mudaram de ideia? Todo mundo Todo mundo tá querendo Estação de produção? Ah Vai entrar uma mosca aí, cara Ah Ah Hum Tá, cadê Cadê meu ferro Aqui pra fazer alguma ferramenta de ferro? Fio Tô usando o que, cara? Ah, é pra acender Isso aqui Ah, foram as 12 já? Ah Ai, shit Usando a fornalha Depois produzir prego na bancada Material Pregos Quê? Martelo De pedra necessário na mão Que bom Prego Os efeitos são legais Claro que tô construindo pregos aqui Crie uma lâmina afiada Usando a bancada Serrote Qual seria a lâmina afiada? Sharpened blade Esse aqui, ó Ah, é preciso de caixa de ferramenta Que guardei aqui Eu tava me perguntando Pra que que serve Sharpened blade Tá, fiz sharpened blade E agora? Crie uma serra Para construir pranchas de madeira É, tá ficando complicado Dar cada vez mais Uma coisa faz a outra Mas isso aqui não passa duas horas No máximo, galera Esse gameplay Gameplay Você vai jogar durante duas horas No máximo, tá? Já vai fazer tudo O que tem que fazer aqui Acabou Tá Tem que equipar o serrote Na mão, né? Oh my god Aí tu vai lá e faz Material Tá, boa Tá, boa É isso que ele pediu? Coloque Que construa a sua primeira Hum Como que eu vou colocar? Ele não explica Buildings Ah Casa Nossa senhora Pra construir Meu amigo Que coisa asquerosa Beleza Beleza de prego Isso Do nada Só porque Botei foundation Sabe que não faz sentido Nenhum Botei foundation Começou ter remoto Na cabeça deles Galera Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixar aquele like Não é que gostou do jogo, né? Ih Perdemos um, cara Vai te lascar, mano Esse jogo Aquele abraço E seja feliz